E aí, você sabe quais motos tem na gringa que não tem no Brasil? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui da França, do circuito, com o Ricardo, quais motos que a gente tem aqui e não tem aí no Brasil, então vem comigo! Bom pessoal, eu tô aqui na frente do stand da BMW, dentro do autódromo. Essa aqui é figurinha carimbada, os brasileiros são fãs, S1000RRM, fibra de carbono, essa aqui é conhecida lá no Brasil, agora essa aqui vocês nunca viram em Terras Tupiniquins, é uma BMW S1000RM Competition, que é essa aqui na verdade, essa aqui não é M Competition, mas essa é M Competition. Quais os diferenciais dessa pra essa? Bom, vocês podem ver que essa tem pedaleira comum, não tem tanque em carbono, não tem parada bicarbono, não tem resfriamento de freio, não tem escapamento, mentira, tem! Tem a ponteira esportiva, mas é um pouquinho mais básica. Agora aquela lá, meu amigo, aquela lá é a moto que esse cara aqui andou, você andou na S1000RM Competition, né? É surreal, a moto muito leve, entrega a potência de uma vez, suspensão, tudo que tem de bom, tá aí. Então vamos mostrar pra galera? Bora! Ó, e tem até os preços ali, a gente vai mostrar os preços pra vocês também. Niquinha, quais os principais diferenciais dela, cara? Galera, ela tem um manete, né? M? Série M, pinça M, todas as carenagens são em fibra de carbono. Olha que show isso, parece uma casquinha de ovo, né, cara? Isso, é muito leve. Ela tem uma pedaleira Gilles, as duas rodas, galera, são de carbono também. Duas rodas, ó, tá brincando, ó, vamos mostrar aqui, ó, duas rodas. A suspensão é eletrônica dianteira e traseira, a gente conseguiu mexer lá isso. Tiramos um pouquinho, deixamos a pré-carga um pouquinho mais rígida. Aqui os retrovisores são nas pontas do guidão. Ela tem essas asas dianteiras. Muito bonito, né? Para o amortecedor de direção, você consegue regular aqui, ó, mais rígido ou mais mole. Esfriamento de freio, essa tem? Não, não é, não. Essa não tem. É a outra, eu falei errada pra galera aqui, a S1000 que tem. Já vem com o monoposto, quiser andar tem que colocar o banco. A moto é animal, galera. Tudo que tem de melhor. Tá aí. Quanto custa? 30 mil euros. No Brasil, em torno de 3 vezes 5, 150 mil reais. O problema é que nem tem, né? É. Nem aqui tem. Aí no Brasil demora pra chegar. Valeu, irmão. Bora, tamo junto. Bora pra próxima. Aqui a gente continua na S1000R. Inclusive eu falei errado, né? Aqui tem o resfriamento aqui do sistema de freio. Não é S1000, é M1000RR. Aqui a gente, ali a gente tem a versão M e aqui a gente tem a versão standard, né? Que é a moto tradicional que eu acredito que talvez chegue pro Brasil. Que é a BMW S1000R e custa 19 mil 410 euros. Que é a versão básica dela, né? Agora me conta. O que que você compra no Brasil com 19 mil reais? Nada. Nada, uma titã. Nada. Continuando a saca das motos aqui que a gente não tem no Brasil. BMW R1250 RS. Eu nunca tinha visto essa moto pra falar a verdade pra vocês. Ela tem o motor aqui da 1250, né? Tem um sofazão. Rapaz, eu que reclamo de banco. Quem acompanha os vídeos do canal aqui sabe que reclamo de banco. É um sofazão muito top aqui. Tomadinha. Tomadinha USB. Painelzinho tradicional aí que tá vindo nos novos modelos. Vocês podem ver. A BMW economiza, né? Então é um painel tudo igual pra copos das motos aqui. A cor é muito linda. Tá aí no estilo mais Sport Touring. Que custa. E lembra que a gente tá falando de dinheiros, né? Não é de euro, de dólar. É de dinheiro. A gente tá falando de dinheiro. O que que você compra com 20.140 euros? Bom, agora a gente chegou na era elétrica, né? Tudo tá mudando no mundo. E a BMW, obviamente, não poderia ficar de fora. É uma moto também que eu só vi em fotos, só em protótipo. Que é a BMW CE 04. E ela tá aqui na minha frente. É uma moto completamente elétrica. 100% elétrica. Tem essa pintura bem característica aqui dos produtos da marca BMW, versão M. E ela é muito louca, galera. Ela tem esse assento reto. Essa roda, na verdade, a balança monobraço. Mas ela vem de pneu bom. Diablo Roast, Scooter. Já usei esse pneu. Então, o sistema de transmissão final dela é de correia, não é de corrente. O pezinho lateral é bem louco, viu? É tudo muito estranho nela aqui. E a posição de pilotagem é realmente de um Scooterzão. Posição de um Scooterzão. Todos os comandos aqui, igual aos outros modelos, top da BMW. Tem até um SOS aqui. Não sei pra que serve, obviamente. Estão todas ligadas. Farol aqui é Full LED. Então, tem até um radiador ali. Pra que serve esse radiador, será? Vamos dar uma olhadinha. Será que ela tem motor a combustão também? Acredito que sim, né? Pra ser sincero pra vocês, eu nunca ouvi falar dessa moto. Não conheço. Vou até dar uma olhadinha na ficha técnica aqui. Pra ver se eu consigo entender um pouquinho mais dela. Bom, tá tudo em francês. Eu não entendo absolutamente nada em francês. Mas dá pra ter mais ou menos uma noção aqui. Ela pesa 231 quilos. Ela tem autonomia aí de 100 a 130 quilômetros. Agora, esse Plus Sense aqui, não sei. Eu acho que é o motor, né? Então, ela tem um motor aí de 23 e um de 31. Será que é cavalos? Será que é a potência? Será que tem um motor a combustão ou não? Bom, seguindo as motos estranhas que a gente está aqui no Brasil, aqui a gente tem um modelo personalizado da CE. Tá bem legal, tá bem bonita. Tem esse laranja bem forte aqui. Porque eu, assim, né? Tem uma característica meio futurista. Não sei se faz muito o meu tipo. Mas, legal. Gostei. A gente tem que estar aberto às novas possibilidades, né? Desse lado aqui, a gente continua com o sistema CE. No ex-BMW CE02, a partir de 7.750 euros. Legajinho a uma moto mais estilo... Ah, pelo que eu entendi aqui, é só elétrico esse modelo. Esse aqui tem radiador, talvez, para alguma coisa que eu estou. Mas, esse modelo aqui é o modelo mais... Mais fanbike na minha concepção, né? E eu falei o preço dessa? Vamos lá, rapaziada. O preço dessa aqui é 15.300 euros, né? Seguindo aqui com as motos que a gente não tem no Brasil. Marca nova, né, Luquinha? Isso. Nunca ouvi falar na vida, cara. Essa é uma 450, parece ser uma carenadinha concorrente de uma Ninja 400. Uma moto com pinça radial dianteira. Motor bicilíndrico, dois pistões. Pinça dianteira, um sistema radial também. Parece ser uma moto bem bacana, painel já TFT. Opa, painel TFT, cara, né? Olá. Bem racing, amor. Quanto custa isso? Quanto custa? Quanto custa? O preço? 6.490 euros. Pessoal, custa 6.000 euros aqui na Europa. Agora, me diz, o que você compra no Brasil com 6.000 reais? O que você comprou no Brasil com 6.000 reais? Uma bis 2013. Melhor ligado, né? Uma CG hoje custa 20.000. Uma CG hoje custa 20.000 lá no Brasil. Muito bonita a moto. Olha o painel dela, muito legal, painel todo TFT. Você pode começar a bicicleta? Não acho que essa aqui nós podemos começar, mas... Não é de barriga. Não é de barriga. Não é de barriga. Não é de barriga. Porque está só na TV, então me desculpe. Não é de problema. Muito obrigado. Você pode olhar o lente quando eu fornei. Que legal o sistema de LED Dessa moto, cara Que legal, nunca tinha ouvido falar Muito bonito Tudo em LED Nossa, muito lindo Nossa, mulher Muito linda Simpatia mil aqui da vendedora A gente tentou se virar com o nosso inglês Meia boca, mas rapaziada Que moto fantástica, vamos pra tosse Vocês podem ver, tem várias marcas A gente tá aqui na Yamaha, lá na frente tem a Prilia Honda, Ducati, Kawasaki Suzuki Eu não sei se eu vou conseguir passar em todos os estantes Pra mostrar pra vocês, porque é muita moto Mas vamos dar um giro rápido aqui na Kawasaki Começando aqui Por essa Tri-City Tri-City, né? Tri-City de cidade Meu, olha isso, duas rodas na frente Que louco Esse scooterzão Eu que sou fã do scooter aí, né? Vocês podem imaginar que eu Fiquei apaixonado nesse scooterzão aqui Bom, vamos ver o preço Quanto será que custa? É, oito mil Nove mil euros Nove mil euros Nove mil reais, né? Nem Uma PCX Uma Lidia Nada no Brasil Nada Infelizmente, né? E aqui com nove mil dinheiros Você compra Esse maquinão gigante Que tá aqui Desse outro lado A gente tem a R7 Uma moto que foi bem cogitada Pra chegar no Brasil No FaceRider Live Todo mundo tava com uma baita expectativa Que essa moto fosse pro Brasil E infelizmente A Yamaha frustrou aí Vários consumidores Vários fãs da marca E aqui na Europa A gente tem ela Por 10 mil euros Agora eu vou mostrar pra vocês Uma das motos Que eu sou fã da Yamaha Que eu sou apaixonado por essa moto Já vi vários vídeos dela na gringa E infelizmente A gente não tem ela no Brasil Acredito que é uma moto Que eu com certeza teria Yamaha Teneré 700 Essa moto faz um baita sucesso Na Europa A galera que curte o on off-road É fã dessa moto A pessoa que curte viajar A gente tem ela aqui em duas versões Tem nessa versão mais estándar E tem naquela versão ali Que vem mais equipada Com suspensão caiava Com escapamento Com os pneus mistos Vou mostrar essa aqui pra vocês Essa aqui a gente tem ela Por 10 mil Na verdade é 11 mil euros né A moto vem com freio duplo na dianteira Suspensão invertida Faróis em LED Sendo que os dois de cima São faróis O farol baixo E os dois de baixo Farol alto Protetor de mão Acredito que os bauletos Sejam a parte Obviamente Um acessório Mas a moto Vem muito completa Protetor de motor Protetor de escapamento Eu sou apaixonado Nessa moto E Assumo pra vocês Que tenho muita vontade De poder pilotar ela Pra galera que é fã da Desert Olha aonde vem a inspiração Do painel da Desert E nessa versão aqui A gente tem ela um pouquinho Mais modificada Um pouquinho mais trail né Pra que ela vem com a suspensão Especial caiava Com regulagens manual Esse detalhe aqui Em carbono forjado Só que é um plástico Muito bonito Também tem os produtores de mão Farol full LED Ela aparentemente Parece ser um pouco mais alta Talvez por conta da suspensão E tem aqui Uma ponterona linda Da Krapovic Essa moto é maravilhosa Por 14.299 euros Outro diferencial Muito legal E é super visível Aqui Essas duas voltas de tanques Esses dois tanques aqui Não sei se é dois tanques Ou um tanque só Acredito que seja dois tanques Então deixa a moto Mais larga E deixa ela Mais robusta Mais bonita Na minha opinião Vem também Com o amortocedorzão De direção Hollins aqui Ah meu amigo Vou falar pra você O que É essa moto Eu estou simplesmente Apaixonado por ela E por incrível que pareça O banco Apesar dele ser Um formato mais off-road Ele é super macio Super confortável Bom pessoal E a cereja do bolo Tá aqui R1M Que é fantástica Pra quem é da Superbikes Pra quem gosta de moto esportiva Essa é a moto Tá entre as motos mais especiais Que eu já andei na vida Se bem que eu andei na de pista Não andei numa de rua Porém Ela é bem Praticamente pronta pra pista Nessa versão aqui A gente tem suspensão eletrônica Todas as caras Na de carbono Ela é muito especial A ponteira Essa aqui tá com o escape full Mas eu acredito que é a versão Que é vendida Não é com o escape full A moto é muito 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 top Tá aí Uma das motos Que a gente não tem no Brasil E tem na Europa Tem nos Estados Unidos Em vários outros países MT-03 é uma moto Muito conhecida Para os brasileiros Então Aqui ela custa 6.500 euros Tá revoltado? Pois é Eu também E aqui a gente tem A MT-07 Por 7.999 euros 8.000 euros Tá revoltado? Eu também tô Aqui do outro lado A gente continua Na versão Teneres Essa aqui é uma versão Um pouquinho diferente Ela já vem no acabamento Mais fosco Muito bonita também Porém a minha paixão Tá lá do outro lado Por 11.999 euros Essa aqui vem com o parâmetro Mais alto Muito bonita E agora a gente descobriu Aqui é uma moto Um pouco mais clássica Da Yamaha Uma XSR 900 Por 11.900 euros Por 11.500 euros É um moto mais clássico Muito bonito O tanque parece bastante Os tanques de moto Super infantil Na década de 90 Mas é legal Gostei E acredito que teria muitos fãs Desse estilo de moto Lá no Brasil E pra finalizar A moto que a gente tem No Brasil E já tá batida Há muito tempo Inclusive até o comércio dela Já não é mais a mesma coisa É A famosa MT-09 Por 10.499 euros Bom, isso aqui Não vou falar pra vocês Porque vocês já conhecem Bom pessoal A gente que é brasileiro Mora no Brasil Gosta de carro Gosta de moto Não tem como Não se revoltar Com a condição Que a gente vive Infelizmente Os produtos do Brasil São muito caros Por N fatores Mas Aqui na Europa A gente consegue Entender realmente O que é esse mercado Não poderia deixar De trazer pra vocês Novidades da Honda Que acredito que estejam No Brasil em breve E a primeira delas é A Transalp 750 Uma moto aí Que retorna ao Brasil Acredito eu Nos próximos meses Mota que ficou Completamente diferente Do que tinha antes Muito mais bonita Mais robusta Eu acredito que vai Atender aí Uma legião de fãs Que curte O fora de estrada Bom Ficha técnica Aqui pra vocês Na verdade É o preço 10.599 euros Balato Balato Né rapaziada O que que a gente compra Aí O farol aqui Lembra bastante O farol da XRE Mototeste 2023 Alps Alps Aventura Motofestival Legal Vamos embora África Twin Que a maioria apaixonada Eu também sou E essa África Bonitona Nossa Puta Pode falar palavrão E aí Não Não pode A gente tem criança Tem criança Que assiste aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ricardo ainda não fez um teste nela Eu já fiz Que moto Fácil É ronda né Maravilhosa Qual mais moto Que a gente não tem no Brasil É essa Moto estilo scrambler Aqui Pra quem não sabe Estilo scrambler São motos que possuem Escapamento aqui mais alto Próximo ao banco O nome dela é CL 7.637 euros Motorzão Bicilíndrico Não gostei Rapaziada E agora Eu vou mostrar pra vocês A nova Hornet Que Tem aí Talvez A chance De ir pro Brasil Será Que a nova Hornet Chega no Brasil Estamos aqui Com a nova Hornet Decepção de muitos Por conta do seu motor Que agora É Bicilíndrico Deixou de ser O 4 cilindros Em linha de 600 cilindrados E se tornou Um bicilíndrico De 750 cilindrados E aí O que você me diz Da nova Hornet Gostaram Ou não Escreve aqui No comentário O que você achou Da nova Hornet E se Você aí Que é fã de Hornet Teria ou não A nova Hornet E o preço dela É De 9 mil 7.95 euros A gente está mostrando Algumas motos Que não tem no Brasil Vou mostrar pra vocês Aqui a Honda CB 125R Que é muito parecida Com a Honda CB 650R Que a gente tem no Brasil E a Honda CBNU Bem parecido Eu até Na hora que eu bati o olho Eu achei que fosse Uma 650R Mas depois eu vi Que não Que era Uma 150R Então esse foi o vídeo Da semana Um vídeo Um pouquinho diferente Aqui pra vocês Na França No Circuito Paul Ricard Onde está acontecendo As 24 horas De Bordor Muito obrigado Aí aos nossos amigos Da Champions Os nossos patrocinadores Da Champions E através deles A gente teve a oportunidade De vir conhecer Esse circuito maravilhoso E vocês vão ver Bastante conteúdo Da Champions Aqui no canal também É isso Se você gosta Do nosso tipo de conteúdo Considere-se Se inscrever aqui no canal Curta Comenta, compartilha Manda pro amigo Isso aí Até a próxima Fui